Se você quer saber como interpretar qualquer questão de MMC, então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar com dois macetes fantásticos. Opa, eu sou o Renato e eu ajudo meus alunos a superarem os seus bloqueios e gabaritar matemática e passar no concurso muito mais rápido. Mas antes da gente começar esse vídeo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque sempre que tiver um conteúdo como esse, você vai vir aprender cada dia a mais. Olha só, como interpretar MMC? Como é que eu faço isso, Renato? Primeira coisa, como você vai interpretar MMC? É muito simples. A questão vai passar a ideia de um dos dois macetes de identificação do método MPP para MMC. Método MPP é o meu método de ensino matemática para passar e eu desenvolvi junto com o Marcão dois macetes para você identificar MMC e as questões sempre caem desse jeito. Macete 1. A questão vai passar essas três ideias no macete 1. e o macete 1, vou botar um asterisco, porque ele é o que mais cai. Você vai ver, você já viu essa questão em uma prova e não soube como fazer. A partir de agora vai. Ele vai passar essas três ideias, tanto e tanto tempo, num instante juntos, e vai fazer uma perguntinha no final, a próxima vez que vai acontecer. Vamos lá? Olha aqui, vamos lá. Questão, ai meu Deus, sublinhar para interpretar. Chega de ficar lendo grego quando vai resolver uma questão por conta do método tradicional. Um ônibus chega a um terminal rodoviário a cada quatro dias, um segundo a cada seis dias, e um terceiro a cada sete dias. Estou sublinhando o que é importante, tá? Numa ocasião, os três ônibus chegaram ao terminal no mesmo dia. A próxima vez em que chegarão juntos novamente ao terminal, ocorrerá depois de... Ai meu Deus, eu não interpretei, é sublinhar para interpretar. Quando você volta, você já tem essa ideia do macete. Ó, vê se a questão passou essas três ideias. Tanto e tanto tempo, a cada quatro, a cada seis, a cada sete. Tanto e tanto tempo. Num instante, eles estão juntos, ó. Numa ocasião, os três ônibus chegaram ao terminal no mesmo dia. Opa, segunda ideia. Terceira ideia, a próxima vez que chegarão juntos novamente, ó. Próxima vez que vai acontecer. Pronto, esse problema passou às três ideias. Então, o problema de MMC. O que eu acabei de te ensinar é a primeira... É o primeiro pilar do meu método, que nós chamamos de método dos cinquenta, que é onde você aprende a interpretar. Então, você interpretou que o problema é de MMC. E os três pilares do meu método são interpretar, resolver e praticar. Para você chegar na prova e já saber o que fazer. Ó, técnica R, estudar, revisar e exercitar. Diz que calcula. Então, aqui é só você calcular o MMC de quatro, de seis e de sete. Calcula esses MMCs. Só calcular esse MMC. Então, vamos lá. Por dois, aqui vai dar dois, aqui vai dar três e aqui vai dar sete. Por dois, aqui vai dar um, aqui vai dar três e aqui vai dar sete. Por três, um, um e sete. Por sete, um, um e um. Show de bola. Agora, você multiplica todo mundo, que dá a resposta. Sete vezes três, vinte e um. Quarenta e dois, oitenta e quatro. Ou seja, isso acontece a cada oitenta e quatro dias. Marca o V da vitória. Tudo lindo, família? Vou até esquentar aqui, porque está legal. Vou diminuir aqui. Oitenta e quatro dias, viu? Primeiro macete. E, ó, com certeza, você já viu uma questão dessa. Se tu já viu uma questão dessa na prova e não sabe nem por onde começar, comenta aí. Agora sei, beleza? Que eu vou saber que tu aprendeu. Show? Comenta aí, agora. Beleza? Ah, Renato, beleza. Esse macete um, você falou que é o que mais cai. E qual é o macete dois, Renato? O macete dois cai menos, mas vira e mais cai. Ele sempre passa uma ideia de contagem com sobra ou sem sobra. O macete dois sempre passa uma ideia de contagem com sobra ou sem sobra, tá? Ó, vamos lá. Método dos cinquenta. Agora que eu já te falei, sublinhar para interpretar. Vem comigo detonar. Um saco de balas deve conter uma determinada quantidade de balas que possam ser divididas em grupos de dois, ou em grupos de três, ou em grupos de quatro, ou em grupos de cinco, ou ainda em grupos de seis, sem que haja sobras em nenhum desses tipos de divisão. O menor número de balas que esse saco pode conter é igual a... Ai, meu Deus, volta. Aqui não passa uma ideia de contagem, ó. Contar grupo de dois, de três, de quatro, de cinco, de seis. Uma ideia de contagem sem sobra. Opa, ideia de contagem sem sobra, problema é de MMC. Para resolver, o que eu faço? Técnica R, para resolver, o que eu faço? Calcula o MMC. É só calcular o MMC desses caras. Isso mesmo. Você vai calcular o MMC de dois, de três, de quatro, de cinco e de seis. Show? Vamos lá? Por dois. Aqui dá um, aqui dá três, aqui dá dois, aqui dá cinco, aqui dá três. Maravilha. Por dois, galera. Um, três, um, cinco e três. Por três. Um, 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 cinco e um. E por cinco. Aí vai dar todo mundo um. Show de bola? Agora, o que eu vou fazer? Só multiplicar. Cinco vezes três, quinze. Vezes dois, trinta. Vezes dois, sessenta. Então, o menor número é sessenta. Marco V da vitória na letra A. Show de bola? Mas, Renato, como é que eu vou chegar na prova e já saber o que ele está pedindo? É exatamente por isso que tem todo o passo a passo do meu método com esses macetes, te ensinando tudo. Se você quer aprender matemática do mais básico ao mais avançado, eu vou deixar aqui nos comentários fixado o link do meu curso matemática para concursos do básico ao avançado completo para você detonar. Clica aí e aproveita o desconto que ele está, beleza? E, ó, se você chegou até aqui e curtiu essa aula, já deixa o teu like e também inscreva-se no canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo para você começar a mudar a história da sua vida com a matemática, beleza? Então, é isso. Se você chegou até aqui, comenta aí, aprendi, tá? Se você chegou até aqui e aprendeu, comenta aí, aprendi. E se você quer o meu, quer ter todo o meu suporte, aqui na descrição tem o link do meu curso. Tamo junto, até uma próxima aula e até as aulas do curso. Valeu!